Você está jogando Rocketcraft? Aqui você, eu sou seu amigo, eu aqui, é eu, é eu, é eu, calma Cadê? Eu não queria matar eu O que é isso? Olha a onda Olha a onda Olha a onda Olha a onda Eu quero parar uma bala aqui Olha a onda, olha a onda O moleque tomou de medo Olha a onda, olha a onda Olha a onda Olha a onda Olha a onda Você ganhou Eu tive 29 quilos Eu acho